Se você sente saudade, me telefona Se o amor falar mais alto, conta comigo Ainda sou aquela moça, apaixonada, desesperada Pra ficar contigo Se você quiser um beijo, não tenha medo É só você me procurar, não tem perigo Voando louca por aí, te procurando Te desejando, pra ficar comigo E quando anoitecer e a solidão chegar Deixe o seu coração me procurar Buscando meu abraço pra aquecer o seu inverno E quando a madrugada te falar de nós E sentir vontade de nos ver a sós Me chama que eu vou logo pra explantar o seu inverno Me liga, me grita, me chama Esquece esse orgulho, me ama Tu já não tenha vergonha de se arrepender Me liga, me grita, me chama Pra vida, pro sonho, pra cama Grito pro mundo sem medo que eu amo você E quando anoitecer e a solidão chegar Deixe o seu coração me procurar Buscando meu abraço pra aquecer o seu inverno E quando a madrugada te falar de nós E sentir vontade de nos ver a sós Me chama que eu vou logo pra explantar o seu inverno Me liga, me grita, me chama Esquece esse orgulho, me ama Tu já não tenha vergonha de se arrepender Me liga, me grita, me chama Pra vida, pro sonho, pra cama Tu já não tenha vergonha de se arrepender Me liga, me grita, me chama Pra vida, pro sonho, pra cama Eu grito pro mundo sem medo que eu amo você Me liga, me grita, me chama Esquece esse orgulho, me ama Tu já não tenha vergonha de se arrepender Me liga, me ama Eu te dei meu amor Por um dia E depois sem querer